Eu quero ser pra você Vai sonhar todo dia, sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, o arrepio de um beijo bom Eu quero ser com a paz, a melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Eu quero ser pra você, a alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia, iluminando a sacada Eu quero ser pra você, a confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, o arrepio de um beijo bom Eu quero ser com a paz, a melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você